A regra é simples. Todo empresário já passou ou vai passar por um momento de crise. Seja com a queda do faturamento, seja por lidar com o time comercial ou com qualquer outro problema de gestão. Só quem vive num cenário como esse sabe a importância de aniquilar situações como essa, até mesmo porque, se você não resolver, a sua empresa fecha as portas. Por isso, nesse vídeo, eu vou te dar um passo a passo. Pra você resolver quando esses momentos críticos chegarem, você vai aprender não somente como lidar com a crise, mas o que fazer pra colocar o seu negócio novamente no eixo e fazer com que ele continue a prosperar. A primeira coisa que você precisa entender é que existe um método pra resolver isso. E eu vou te dar exatamente sete passos pra resolver definitivamente qualquer crise que esteja acontecendo no seu negócio. E esse passo a passo é bem simples. Você só precisa seguir e aplicar dentro do teu negócio. O primeiro passo é se inscreve no canal, deixa sua curtida, marca no sininho pra ser notificado e faz um bom comentário aqui dizendo que esse conteúdo é importante pra você. Afinal, eu tô te entregando isso gratuitamente e isso vai te levar pro próximo nível. Agora, brincadeiras à parte, faz isso, ajuda a gente. O primeiro passo pra resolver qualquer crise é a identificação do problema. Não tem como você resolver um problema se você não sabe qual é o problema, onde ele está, como ele começou e o que é necessário ser feito pra eliminar esse problema definitivamente. Só toma cuidado nessa etapa pra você não confundir. Causa com sintoma. O que isso quer dizer? Vamos supor que teu time está desmotivado e está faltando, indo embora mais cedo e não entregando a meta. A desmotivação é um sintoma. Existe alguma coisa mais profunda que tá gerando a desmotivação. Pode ser falta de leads, pode ser falta de competitividade, pode ser falta de posicionamento, pode ser falta de capacitação ou até mesmo comissionamento errado. Eu preciso identificar quais são os sintomas, mas eu preciso descer na causa raiz. E a gente entra no próximo passo, coleta de informação. Há quanto tempo o problema está acontecendo? Quais são as variáveis que estão causando esse problema? Quais são as consequências geradas por esse problema? Quando foi a primeira vez que você percebeu que isso aconteceu? Quanto está custando? Quanto mais informação eu coleto, mais capacidade de análise eu tenho e, por consequência, maior se torna o meu poder pra resolver isso. Uma excelente forma de você coletar informação, fazer uma reunião com as pessoas que estão envolvidas e pedir pra cada um trazer o seu ponto de vista. Colete o máximo de dados. Quanto mais informação você tem pra analisar, melhor vai ser a sua capacidade de achar uma solução e tomar decisões. Agora que nós sabemos o problema, que nós temos uma visão clara do que está acontecendo, chegou o momento da gente criar alternativas. É fundamental que você não crie uma única alternativa. Quanto mais hipótese, quanto mais possibilidade de solução você tiver, melhor. Use a criatividade, não só sua, como do teu time. A gente chama esse negócio de brainstorming. Os mineiros chamam de toró de ideias. Quanto mais ideias a gente tiver pra poder resolver o nosso problema, mais criativo será a solução e talvez você encontre até uma maneira mais fácil de solucionar definitivamente o problema. Tendo agora as alternativas listadas, você precisa ir pro próximo passo. Agora antes da gente ir pro próximo passo, entende. A maior parte dos problemas são resolvidos com vendas. Porque vendas traz dinheiro, com dinheiro eu consigo contratar consultoria, contratar pessoas mais sêniores e pagar pro problema ser resolvido. Quando você não tem vendas, a maior parte dos problemas começam pela falta de faturamento, pela falta de vendas. Desmotivação, falta de vendas, falta de lead, falta de vendas, falta de estratégia, falta de vendas. Tudo isso é um cenário da ausência de uma estrutura comercial condizente com os teus objetivos e ambições. E pra te ajudar a resolver isso definitivamente, eu tenho um treinamento gratuito, onde eu te ensino a planejar e construir um time de vendas de alta performance. Eu vou deixar o link pra você se inscrever gratuitamente nessa aula ao vivo que acontece terça-feira às 19h, fixado no primeiro comentário desse vídeo. Guarda a tua vaga porque eu vou te ajudar a resolver todos os teus problemas te fazendo vender mais. Agora que eu tenho todas as alternativas, agora eu entro no quarto passo. Análise das alternativas. Listei muitas opções de como resolver. Agora a gente precisa priorizar. Isso tem várias formas de você priorizar. Existem modelos como, por exemplo, a matriz GOOT, que analisa gravidade, urgência e tendência. Existe uma matriz também utilizada pelo mercado de Growth, chamado ICE, que é Impacto, Certeza e Facilidade de Aplicação. O que você precisa fazer? Eu tenho que testar e aprender. Normalmente, eu gosto de priorizar aquilo que tem mais chance de dar certo, que eu já fiz no passado e funcionou, e que eu tenho mais facilidade de conseguir coletar um feedback. O que te afasta do resultado que você gostaria? O tempo necessário pra descobrir se esse é o caminho ou não. Então, durante a etapa de análise, você vai analisar qual é o custo de cada implementação, qual é a certeza que você tem que aquilo vai funcionar, o quão urgente é fazer isso agora, qual que é a tendência, qual que é a gravidade dessa solução. No ICE, você vai dar uma nota de 1 a 10, dentro de cada uma das hipóteses. Primeiro, Impacto. Se isso funcionar, qual que é o Impacto de 1 a 10? Certeza. O quão certo eu tô que isso vai funcionar, ou quantas vezes eu já fiz isso antes e deu certo. E, por último, Facilidade. O quão fácil é fazer esse experimento. ICE. Impacto, Certeza e Facilidade de Execução. Toda vez que você prioriza por essa forma, você vai sempre colocar na frente o que tem mais potencial de chance de dar certo, o que causa mais impacto, o que você tem menos esforço pra testar. Agora, com tudo que você fez até aqui, entramos no quinto passo. Tomada de decisão. Você não vai tomar a decisão na orelhada, qual que é melhor fazer. Não, você tem informação. Você analisou. Você tem caminhos e você pontuou. E agora você tem os caminhos com a maior pontuação. Pode ser que tenha alguma coisa que tenha empatado. Vamos bater o martelo e vamos fazer. O que eu te aconselho a fazer? Uma coisa de cada vez. Sexto, agora a gente vai pro plano de ação. Eu vou fazer a implantação do que a gente definiu. Quando começa, quando termina, onde que eu tô, como é que eu vou medir se deu certo ou não, qual que é o orçamento e quais são os mecanismos de acompanhamento que eu vou fazer ao longo do caminho pra saber se tá funcionando. Que é justamente o sétimo passo. Monitoramento e análise. A melhor maneira de você criar um plano de ação é o PDCA. Plan, Do, Check, Action. P, Plano, Do, Execução, Check, Verificação, Ação de Correção. Agora eu vou monitorar essa implantação. Ao final do ciclo eu vou decidir, deu certo ou não deu. Cuidado pra você não medir um espaço de tempo muito curto ou esperar resultados rápido demais. Tudo que tem valor leva tempo pra ser construído. Mas entenda, se você seguiu esse passo a passo direitinho, não tem nenhuma crise que vai travar a tua empresa. Agora, vamos entender o que aconteceu na Growth Machine. Mês passado nós tivemos um desafio dentro do nosso time de pré-vendas. Nós migramos a solução que nós usamos, só que num tempo muito curto. Então a gente usava um software de prospecção e migramos pra outro software de prospecção. Só que nós tivemos menos de oito horas pra fazer essa modificação. A primeira coisa que a gente fez, identificou o problema. Cara, vamos perder o software de prospecção. Quais são os caminhos que a gente tem? A gente pode contratar esse software, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer o outro. Coletamos a informação. Cara, volume de produtividade, número de leads, número de oportunidade, quantidade de fluxo de cadência, modelos e templates. Fizemos uma lista de alternativas que a gente poderia fazer. Cara, podemos usar o GS Engagement, podemos usar o HubSpot Prospecção, podemos usar o próprio Pipe Drive, podemos utilizar outra ferramenta. Analisamos as alternativas e percebemos que a gente teria um ganho maior utilizando um desses softwares. A gente percebeu que o HubSpot, pelo fato de a gente já estar usando em marketing e vendas, não daria mais produtividade e tudo ficaria numa única plataforma. Com base nisso, tomamos a decisão e começamos o processo de implantação. Nesse momento, o meu time está monitorando e analisando se a produtividade do time de pré-vendas está sendo aumentada e se existe alguma outra oportunidade de melhoria pra que a gente consiga ter ainda mais resultados. Segue esse passo a passo no seu negócio que eu tenho certeza que isso vai te levar pro próximo nível. Agora me conta uma coisa. Qual o desafio que você tem? Comenta aqui embaixo. Se você tem um desafio hoje grande de processo de vendas e prospecção, eu vou deixar dois vídeos aqui na descrição que vão te ajudar a vender mais com menos esforço.